E aí, queridos? Meu povo, tudo bem com vocês? Boa noite. Aqui não tá nada muito bem, não. Tudo bem, meu povo. Gente, deixa eu falar pra vocês. Hoje, o vídeo tá um pouco atrasado, mas eu quero que vocês comentem aqui se vocês querem o vídeo hoje ou amanhã. O vídeo que eu tô jogando Among Us pela primeira vez. Não sei se é assim que se fala. Tô em fase de treinamento, queridos. Mas, enfim, aí deu um probleminha lá. E eu tô exportando ele de novo pra postar pra vocês. Acabei de olhar lá e tá pra 32 minutos pra ele ficar pronto. E assim que ele ficar pronto, eu vou subir pro YouTube pra vocês. Mas eu quero saber se vocês querem hoje ou amanhã. Tá bom, galera? Nossa, deu maior B, ó. Ele tava no YouTube e aí eu fui fazer uns ajustes nele. Colocar os cards, colocar algumas coisinhas finais no vídeo. E aí eu vi que não tinha edição nenhuma no vídeo. Não tinha zoom, não tinha as escritas, não tinha a gravação de tela, que também que era o mais importante, que é eu jogando com a tela, não tinha. E eu falei, ai, que bacana, muito interessante isso. Aí eu tive que exportar de novo. E aí tá lá, malcota exportando. E aí, eu quero saber se vocês querem hoje ou amanhã. E comentem muito aí embaixo pra mim saber, tá bom? Até hoje, galera. Se a maioria vencer pra hoje, vai postar hoje. Se não, eu posto amanhã. Tá bom? Agora são nove e quinze. Que horas são? Enfim, acho que até umas nove e quarenta, dez horas, acho que tá no canal pra vocês. Ódios. Mas enfim, acontece imprevistos, né, galera? Mas estou aqui em casa esperando o vídeo extremamente estressado. Porque, galera, eu odeio ficar esperando uma coisa que eu quero muito, sabe? Mas é isso, amados. Beijo!